Sabe rapaziada da tranquilidade, Liot falando Hoje vai ser um vídeo diferente, hoje nós vamos conhecer uma fábrica de linha Eu não sei como que é o processo de fabricação de uma linha também né Já vi algumas coisas na internet, mas hoje eu vou acompanhar de perto, certo? Então acompanha comigo e vem conhecer também os processos de como que é feita uma linha E conhecer o produto dessa marca aí, beleza? É nóis, vamo que vamo É rapaziada, minha máquina já comprei, sigo logo, logo já chegamos lá É lá na peça do Tatuapé É isso aí, vamo que vamo Agora que vamo, passar aqui no túnel Ah poxa Ah, logo já sei dele Ah poxa E o tamanho? Qual o seu tamanho? O meu é G ou o G ou o G? O meu é G ou o G? O meu é G ou o G ou o G ou o G? O meu é G ou o 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 G? Rapaziada, a camiseta pra combate Assim, altas de linha, linha 4, linha 10 Linha 4.4 É louco, que linha aqui não acaba mais, né? E esse certo, seu braço Vai tá boa Olha o homem aí, ó É rapaziada, gostamos aqui, tá? Ó, o presentão já que nós vamos colocar Aí sim É um certo sim, ó É G, a GG vai ficar muito grande É, tem que ser G, né? É, tem que ser G, né? É, tem que ser G Olha só Acho que o senhor tá melhor Vamo aí, vamo aí, vamo aí Vamo aí, vamo aí Vamo aí, vamo aí Tem que ser G outro, né? Aí, rapaziada Aí, ó Aí, ó Viu pro combate, tá? É Aí, ó Aí, ó Já é Boa É isso aí Assume o piloto aí Agora aí, ó Vai, arregatinho É, arregato da hora, ó É cheio também? Cheio Deixa eu achar o... Deixa eu achar o... Opa Encostamos aqui, ó Na fábrica de guia ali O pro combate Bezoca, lote É isso aí Vamo lá, pateada Olha Ó, rapaziada É o seguinte A produção da linha Eu vou mostrar pra vocês Como ela é feita Ela começa na engomadeira Depois da engomadeira Ela vem pro sistema É... A máquina que ela enrola Ela separa O cone Para o vicone Tá vendo? Então, aqui Esse processo aqui É a segunda etapa A gente já vai voltar aqui Mas vamo lá Com essa roupa Certo? Isso aí, rapaziada Vai acompanhando aí Todo o processo Como que se faz na linha, hein? Lá que vamo Lá que vamo Lá que vamo Rapaziada, é de réu do réu Como que vamo, hein? E é o seguinte, rapaziada A linha ela sai do tubo Certo? Do cone normal Ela passa pelo processo da engomagem Da engomagem Viva a resistência E ela volta pro cone Que é esse que tá atrás de vocês aí, ó Beleza? A linha fica assim, ó Dá o processo dela finalizado Ela é assim Aí nós pegamos Essa linha E vem pra cá Ó Aí é o seguinte Aí essa linha Ela vem pra essa máquina, tá? Que a função Dessa máquina aqui, ó É enrolar Os vicone, ó Tá vendo? Ó Ela sai desse cone Ela sai desse cone Ela sai desse cone Passa pelo sistema Pra poder enrolar Beleza? Aí o que que a gente faz aqui, ó A gente fecha E dá o start na máquina Ela vai começar a trabalhar Rapaz Certo? Vou passar por trás de vocês Olha Parece um vovô até aqui, ó A gente fecha, ó Start Fecha Tá vendo se caia Tá vendo se caí Tá vendo? Tá vendo se caí Tá vendo? Tá vendo se caí Tá vendo? A barulhinha Tá barulhinha Se você olhar de perdi, ó Você vê o fio subindo, ó É, o fio tá subindo aqui, ó Vai lá, continua Doze minutos Doze minutos Doze minutos Até chegar nesse processo aqui, ó Até chegar no final aí, ó A linha ela sai assim, bonitinha E aí, meu mano, tá bem? E aí, pessoal, salve, galera Aqui é só filé Só filé Eu vi só o preparador do seu videozinho lá, tá? Você viu, né? Ele tá muito... Tá desenrolado, tá desenrolado E aí, deixa eu com o saco não, Lucas, ó Que eu empino, você tá ligado? Que eu empino, né, pô? Vamos lá, rapaziada Vai continuar, né Aí ela chega nessa etapa aqui Vai pro saquinho E vai pra você, que é o revendedor aí Ou fabricante aí, certo? Então, essa é a etapa que a gente chega Aí, ó, tem as caixas que já vai pra cliente Atrás É, louco É linha que não acaba mais, mano É muita linha, muita, muita, muita linha Tá parte da comercialização, né? Aqui depois que a linha tá pronta A gente vai mostrar como é que a rapaziada faz Pra comentar de mim, né? Tem que ir no Instagram Comenta no Instagram Arroba, arroba linhas pro, rapaziada Precisou de linha Do atacado Arroba linhas pro A partir de duas caixas você compra na fábrica São Paulo Rio de Janeiro Coelhão Raias Vem em contato lá no Rio de Janeiro Coloca coelhão raias Você já vai pro Instagram Do coelhão Varejo Você pode ir lá no Rio Tá adquirindo essa linha aí, beleza? Então é isso aí Daqui a pouquinho a gente vai pro teste das linhas aí Beleza Valeu? Vai aí rapaziada Arroba linhas pro Entra lá Pra você saber um pouco mais sobre o produto Fechou? A gente vai pro teste das linhas agora, hein? Acompanha aí O que, mano? Vai aí rapaziada Vai chegar pra fazer os testes ali, hein? Fio 10, o 4 e o 4.4 Bora que bora Fio 10 Segura aí Vamos fazer uma tração como se fosse um pinando um pipa Devagarzinho assim, ó Devagar, vai, vai Fio 10 rapaziada Você tá maluco Fio 10 Olha isso, mano Certo? Essa é a Fio 10 da pro combate Lembrando Que a Pau Combate Ela tinha um fio antigo Trocou pra esse fio novo E tá chegando agora Um outro fio pra vocês aí Certo? Que eu vou mostrar Se você assistiu o vídeo até o final Eu vou mostrar pra você no final aí Esse outro fio Beleza? Fio 4, rapaziada É o 4 rosa Vamos lá lá Deixa eu enrolar que machuca, pô Vai lá Olha o limão derrubar Esse é a 4, ó Eu tô segurando aqui, ó Ó Vai, caramba Quebrou Fio 4, rapaziada Beleza? Olha o marcador dele Ó, agora Essa aqui, ó É a 4.4 Da linha Niu Pro Combate Toda essa Niu Pro, tá? Então vamos lá Testar pra vocês Lembrando Que você que quer linha no atacado Você vai entrar lá no Instagram E vai procurar Arroba Linhas Pro São Paulo Se você for distribuidor E no Rio de Janeiro Varejo Coelhão Raia Certo? Ó Essa é a 4.4, rapaziada Ó Eu vou tentar Segurar de uma maneira aqui Que a gente tente Aqui, ó Vou segurar aqui Não, já te adianta Essa daqui eu empinei com ela Eu também Rapaziada, peraí Pera, pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Tá vendo esse pipinho aqui De 1,30m? Esse pipinho Esse pipinho Tá no canal Geraldo Hello Testado com essa linha No vento forte, rapaziada É, 4.4, hein? Já passa lá, rapaziada No canal dele Pra assistir o vídeo aí, hein? Imagina Quantos metros de água Você foi? 500 500 Ele foi resgatado No viaduto Guadalajara No metrô Belém Ah, poxa Certo? Então é isso aí, rapaziada Resenha, rapaziada Você subiu essa daí 4.4 4.4 E ó Vou falar pra você Ela tinha uma chilena na ponta E tinha a linha 4.4 atrás Não estourou o nó, rapaziada Não estourou Vamos lá? E... Outra coisa Ela é leve, mano Ela é leve, né? Que tem as 4.4 Que eu já vi por aí Fica aquela barrigona assim Isso Eu adorei Leve, 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 leve Vai Eu tô segurando Vai que essa vai machucar um pouco Vai Vai Ó, dá uma linha Olha aí Tremendo Tremendo Vai Tremendo Vai Tremendo Tremendo Coutinho Nossa Olha isso Olha isso Certo? Essa Ó Agora Ó, vou quebrar Aqui a minha É isso Ó, rapaziada Pra quem não sabe Isso é uma coisa que o Alonso falou É o certo, tá? Você não testa a linha assim, ó Assim, ó Ó Ah, putz A linha é fraca, ó Não, você pega a linha com carinho aqui, ó Você dá duas enroladinhas na mão E puxa ela aqui assim, ó Ó, você vai testar a linha assim É como se o Pipa tivesse vindo mesmo, né? Pra você quebrar a linha, você vai ter que torcer aqui, ó Ó Entendeu? Tem que fazer força, rapaziada Beleza? Porque o Pipa não vai fazer isso É Não é Sim, sim Entendeu? O Pipa, ele vem pegando força, né? De pouquinho em pouquinho Eu acho que se acontecer isso num Pipa, por exemplo Num latão Isso que nós fizemos Com certeza ele vai quebrar a vareta É Novidades Surpresa, surpresa Tecnologia do quê? Que? Rapaziada, é uma coisa também que eu achei super legal São Caralho, você tá numa fase O cara tá pegando as linhas primeiro Tá testando primeiro Rapaziada, além das linhas serem super resistentes Como eles estão mostrando aí Tem a variedade de cores, né? Exatamente A criança fica maluca Por isso Ó, e vou falar uma coisa pra vocês A ProCombat As cores Lure Você não tá pagando o preço dela Porque Se você comparar com o mercado É uma das linhas mais baratas Cabe uma paridade excelente pra vocês aí Ó, seguinte Essa é a nova, né? Essa é a caixada aí É nova que tá pra chegar A lançamento pro combate Então vamos lá, vai lá Pode ir? Pode Vai? Fio 4, rapaziada Não, essa é 10 Ah, essa aqui é 10 Essa aqui é 10 Fio 10 isso daqui? É Ah, tá de brincadeira Vai não, vai não Eu quero enganar não, mano Isso aqui não é 10 não, mano Fio 10 Se vocês quiserem eu mostro pra vocês Os filamentos dela Olha isso, mano Ó O dedo marcado Ó, rapaziada Os dedos não tem jeito não Faz parte A outra é 4 Pior aqui não é não, rapaziada Essa é da nova também? A versão dela é bem feitinha Ó Agora, rapaziada Fio 4 Fio 4 Fio 4 Rapaziada Não é nacional É importada Certo? É o fiozinho É 4 É o fiozinho salamalé Rapaz Ó, vai pra lá Essa aqui é fio 4 Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Nem parece fio 4 Parece fio 10 Rapaziada Vê se vocês conseguem ver aí Parece fio 10 Levinha Certo? Ó E corta a mão Só de esticar Que a linha é forte Puxa mais Puxa mais Como que você quer fazer? Não, eu sei só Que eu não machucar os dedinhos Carinho Vambora Rapaziada Eu só seguro Ele puxa Essa é 4 Olha isso Vai Certo? Ó Agora A tração normal da linha É pra gente fazer o teste Você tem que olhar aqui Aqui dentro Pra você ver a força Que eu vou fazer Ó Ó Ó Se liga Certo rapaziada Agora Pera aí Pera aí Pra não falar Que eu tô falando Quero que vocês Vem aqui Eu vou atrás de uma câmera Alain Segura aí Segura Posso pegar a sua Vai lá testarinha Lá você Porque você que tá pilotando Você tem que ser um cara E falar assim Ó É boa Não é? É boa Tem que falar pra câmera Salve raizeiros Meu irmão Filhote 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 Segue lá o canal Vamo lá Você puxa ou eu puxo? Você que não Agora é você Eu vou puxar Eu vou puxar Vai Vai que tá me machucando Fio 4 Vou te mostrar meu dedo depois Olha Que que você achou Caramba Esse que eu sigo é assim Não agora Pega a 10 aqui ó Pega a 10zinha aí ó Essa é a engomagem dela também ó É É Você vê é diferente Aqui aparece uma Vai rapaziada ó Ela vem engomadinha também Tá vendo? Agora pega aí Pega essa Pega essa 10z aí agora 10z faz aí Faz aí Isso isso Vai lá Daqui é o piloto Você aqui É só segurar né Tá isso aí rapaziada Olha lá Só ouvir minhas cores Rapaziada Que na transparece Com você Certo ó Aí ó Deixa eu te pegar Se não você vai me machucar de novo Ó Faz Faz Vai Vou segurar assim Aí você Dedão E vai Essa é só pra fazer entender Fio 10 Essa é a fio 10 A nova Nova queridinha no mercado Vai 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 E aí O que você achou? Tá mais que aprovada Você é louco Pra colocar um pipão Você subiu qual? Fio 4 ou fio 10? Fio 4.4 A linha que dão pra chegar A gente não testou em pipa ainda Logo que chegar na mão Essa eu já tô levando Pela resistência aqui A fio 10 aguenta a pipa de 70 Tranquilo 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 E vou falar uma coisa Eu testei elas Entendeu? Eu como sou Eu gosto de pipas raízes Todo mundo sabe Não sou contra chileno Também adoro Em lugares apropriados Eu passei o cerão nela Pegou Tranquilo Tranquilo Do jeito que eu gosto Tanto na buchinha Não passei com a mão Porque hoje em dia Tudo tá modernizado Então eu passei na buchinha Mas eu falo Quando grudou Secou E hoje em dia Tem muitas coisas aí Que o pessoal passa com resina Passa com isso E eu falo Não precisa engomar Tem muita gente Engomando a linha Que acha que a linha Vai ficar forte Vai segurar Os poros Essa aqui já vem Não precisa Já vem engomada Já vem no externo Olha aqui Então é o seguinte Rapaziada Convido você Você que é lojista Você não conhece A ProCombat A NewProCombat Entre em contato ArrobaLinhasPro Entre em contato Com o Fernando São Paulo Você que é do Rio de Janeiro Coelhão Raias Rio de Janeiro Beleza? Seja bem-vindo Venha fazer parte da família ProCombat De você também Show, rapaziada Olha o estralo Olha o estralo É isso aí, rapaziada Qualidade, mano Minha top E agora, né É testar o Pipa no alto E dar aqueles puxão Carretilhada Tenteio pra mão E tudo mais E olha É o seguinte, mano Eu tô numa fase Eu tô numa fase Tchau Fui Essas aqui Já são minhas Já Isso aí, rapaziada Boa, boa, boa Rapaziada Vai, vai, vai É o seguinte Raizeiros Tava pensando aqui Eu não quero nem saber O que o Fernando vai te falar Ele vai me matar depois Vai lá Seguindo o Linhas Pro Pesoca Lhote Pipas Talk Show Geraldo Relo É o seguinte Vai ter sorteio Tá bom? Vai ter sorteio Não é sorteio 10k? Não, não Nós vamos sortear mais Depois eu falo com ele 10k? Sorteio? Se chegar Se chegar Se chegar 10 mil Tem sim 10 mil Pode ser 10 mil 10 mil É isso aí Bora que bora Foguete Só voar Foguete 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 Foguete